As discussões acontecem desde o mês de fevereiro de 2012. A criação de um aterro sanitário na cidade de Altos é o centro de toda essa polêmica. O lixão será construído em um terreno de 116 hectares, situado a mais ou menos 15 quilômetros do município de Altos. O responsável pelo projeto é a empresa Ilha Grande Comércio Serviço e Construções Lilitada. O acesso à área em questão se dá via estrada de Pissar, na zona rural de Altos. O problema é que a população não aceita o lixão. E coube à Câmara Municipal a difícil decisão de proibir a iniciativa. Cartazes, faixas, máscaras e discursos inflamados marcaram a audiência. A preocupação é com o meio ambiente porque não fica claro no projeto para onde vai o resíduo líquido produzido nesse aterro sanitário. Além disso, a BR precisaria ser duplicada, porque ela já está engessada hoje com uma grande quantidade de caminhões, você imagina com uma grande quantidade de caminhões de lixo e caminhões com resíduo líquido indo para outro lugar. Inicialmente, a lei aprovada se referia apenas à criação do lixo de Altos. Depois se verificou que esta lei estendia o lixo de todo o estado do Piauí, inclusive de Timor, no Maranhão. E, desta forma, só o lixo de Teresina sendo trazido aqui para o município de Altos iria gerar em torno de 100 caminhões circulando na nossa BR em Teresina Altos. Imagine 100 caminhões trazendo lixo diariamente, derramando na BR, congestionando o trânsito que já está congestionado. Além de que, nesse projeto, não existe nada que se refira ao tratamento específico do lixo residencial, hospitalar ou industrial. Então, nós não entendemos qual a finalidade de Altos se transformar na central do tratamento de resíduos, ou seja, no lixão do estado do Piauí. Quem está por trás? Quem está financiando? Qual o interesse, escuso que existe nessa situação? No primeiro momento da guerra, essa batalha está sendo vencida. Hoje, a Câmara Municipal vai realmente promulgar essa lei. Hoje, a Câmara iria fazer essa manifestação, como está sendo feita nesse momento. Então, com isso, é uma das batalhas que está sendo lutada. E essa guerra, essa primeira batalha está sendo vencida. Mas ainda vai ter mais lutas pela frente. Antes mesmo que os vereadores votassem pela proibição do aterro, o prefeito da cidade, através de documento, retirou o veto da pauta. Isso significa que, por lei municipal, o lixão não pode ser construído em Altos. Mas a batalha parece estar longe do fim. Nós tivemos conhecimento que o advogado da empresa, antes de ontem, deu uma entrevista num canal aqui da região, numa rádio da região, dizendo que, mesmo que o projeto fosse aprovado, ou que o prefeito retirasse o veto, que eles iriam tomar as medidas legais para viabilizar o empreendimento. Então, esta é uma batalha de uma guerra que está sendo travada, que está se começando. Então, enquanto esse projeto não sair da Secretaria do Meio Ambiente, a empresa não retirar esse projeto da Secretaria do Meio Ambiente, vamos continuar mobilizados.